Sente a vibração Oh, yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então, passa lá em casa, tô fazendo vários nada Traz o isopor porque hoje a tarde vai dar pra hora Presta atenção que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquila Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu tô na brisa Cada menina molhada Abraço alguém daqui